Olá meninas e meninos, bem vindos de novo aqui ao canal, é um novo vídeo e desta vez vai ser um vídeo de produtos acabados do mês de Abril estou aqui na companhia da princesa, está mesmo aqui ao meu lado, diz olá 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 se ouvirem algum barulho de fundo, ela está a ver os bonecos na televisão então vamos lá, porque ainda são alguns produtos o primeiro produto é um bocadinho de algodões da Bontê eu espero que vocês vejam bem, porque a luz está assim um bocado estranha hoje pronto estes são do mini preço, traz 120, são bons algodões mamãe, dá cá que eu quero um shampoo está bem, espera lá, mamãe já te dá ela gosta de ajudar então depois acabei com uma aguinha de pentear do mini preço isto já era bem antigo cá em casa já posso brincar mamãe já dá e eu já tentei procurar este produto e este não há, só há a água de pentear para cabelos curtos não sei se será o mesmo tipo de coisa esta é a água de pentear, mas para cabelos encaracolados mamãe, o teu tufone o teu tufone o teu tufone, fala-se como um espelho ele diz que faz super caracóis com vitaminas B5 e PP e de longa duração isto é uma aguinha de pentear que ajuda aos caracóis a ficarem mais bonitos, mais definidos no lugar controla o frizz, não deixa o cabelo pesado nem oleoso até um cheirinho agradável eu adorei este produto, tive imensa pena de não o conseguir encontrar mas eu vou continuar à procura vocês podiam utilizar no cabelo quer úmido quer seco eu gostava mais de utilizá-lo assim meio úmido que acho que o efeito era bem mais bonito este produto rondava aos 2 euros e qualquer coisa é um ótimo produto, espero conseguir encontrá-lo Próximo produtinho é um spray perfumado de têxteis almofadas, cobertores, lançóis, tudo o que vocês quiserem que tenha a ser um cheirinho agradável vocês podem pulverizar com este produto mamãe, depois dá para abrir para pôr nos bonecos não, é da Avon e é da Planet Spa, chama-se Sleep Sorrenty é a base de camomila e lavanda que supostamente ajuda a relaxar, a acalmar, a dormir melhor supostamente eu gosto imenso deste produto, já gasta há muitos anos e vou continuar a comprar acho que temos aqui uma futura youtuber pronto, próximo produto é da Avonda Advanced Techniques é aquele meu sérum de pontas o 7 Rescue Instant Repair 7 com 7 benefícios para o vosso cabelo é espetacular este produto, ele controla muito bem o freeze meninas têm esse tipo de problemas de freeze cabelos encaracolados assim, fora do lugar experimentem este produto porque ele faz maravilhas para o vosso cabelo se tiverem pontas secas, espigadas, ele também ajuda bastante mesmo a desembarassar o cabelo também ajuda dá um brilho bonito, cheira bem cheira bem e pronto, e é super barato experimentem olha-me assim, põe aqui fofinha depois, acabei com uma água termal da Avene este era o tamanho Travel que eu gosto de comprar de vez em quando para andar na minha mala e pronto, então ajuda a acalmar a pele é formulado para peles sensíveis eu gosto muito de utilizar este produto ou para me refrescar quando está muito calor oh amorzinho, este é vidro, este não depois, também gosto de aplicá-lo como fixador de maquilhagem não é bem fixador, é para retirar aquele efeito de pó na maquilhagem pronto, gosto muito gosto também dele como tónico eu aplico antes dos meus cremes, etc. mesmo na pele, quando a pele está muito quente porque apanhei muito sol ou assim eu até gosto de pôr no frigorífico para de manhã quando acordo, após lavar o rosto aplico então com tónico mas bem fresquinho, sabe muito bem é ótimo, gosto muito, recomendo depois, acabei com um perfume este perfume é um genérico de um perfume da Nina Ricci este diz que é o Rica Rica eu comprei na loja dos chineses mas esta marca é, se não estou em erro, portuguesa não é espanhola, pronto a marca é então Prady Perfumes e eles fazem vários genéricos de perfumes de marca este cheirava muito, muito bem dois euros e meio podes, amém, podes, este já podes dois euros e meio e ele dura bastante tempo no nosso corpo o cheirinho é mesmo muito agradável depois, acabei com um sprayzinho perfumado da Happiness este era o Vanilla Swirl Cupcake 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 que eu comprei na Maquilália este spray para além de dar um cheirinho perfumado à vossa pele, ainda ajuda a hidratar porque ele é um body mist hydrating ou seja, para além de vos dar assim um aromazinho após o banho ele ainda ajuda a deixar a vossa pele macia realmente achei isso ele fica assim tipo um óleozinho mas não fica gorduroso vocês simplesmente sentem que ele está lá que está lá a hidratação e o cheirinho era muito agradável gostei bastante muito bom produto trazia 250 ml eu já não me recordo muito bem mas eu penso que ele rondava o euro e meio dois euros já não estou em erro não sei não me lembro depois acabei com um desodorizante da Nike em spray este era o Up or Down for Women espetacular este cheiro eu adorei este cheiro eles duram imenso na pele e eu já não me recordo onde é que eu o comprei porque ele já era bem antiguinho aqui em casa mas ele é muito, muito bom depois acabei com um creme da Solutions da Avon é um creme de noite remodelante da gama Ageless Bloom Night pronto então ele está mesmo a acabar como vocês podem ver o cheirinho era muito bom o cheirinho era muito bom eu adorei este creme este creme não era nada gorduroso a pele ficava espetacular com este produto eu notei diferenças enquanto o andei a utilizar em termos de firmeza na pele em termos de brilho natural brilho saudável pele uniforme ruguinhas finas mais preenchidas gostei imenso deste produto provavelmente irei voltar a comprar e eu recomendo porque ele é ótimo mesmo agora acabei com mais um creme eu ando-me a portar muito bem mais um de noite pois eu tenho acabado mais cremes de noite do que de dia porque o de dia tenho imensos abertos cada um para uma função se vocês imaginassem então esta era da Yves Rocher e é a gama Culture Bio com 10 extratos orgânicos de plantas pronto ele agora já nem é assim ele agora é em boião eu gostei imenso deste produto o cheirinho eu não gostei nada do cheiro porque o cheiro é mesmo a base de plantas muitas mesmo o cheiro é muito muito ativo eu não gosto nada de cheiros a flores nem ervas nem nada dessas coisas mas o produto em si era excelente gostei bastante não sei se irei voltar a comprar proteína linda alguns em stock mas é um ótimo produto ele diz que dá conforto à pele regenera a pele amacia deixa a pele com brilho bonito ajuda a devolver a juventude à pele e então é um produto orgânico é só coisas boas realmente o produto é excelente recomendo muito dá uma boa hidratação sem deixar oleoso e pronto tudo o que é de bom pronto próximo produto é de cabelo eu comprei na Primor a marca era Pro Hairgenic era um monoi e termo ou seja é um produto de proteção de calor para o cabelo é daqueles que vocês aplicam antes de qualquer processo de secagem mamãe já acabou já posso vingar já deixa eu estar aqui não amor ainda não só quando for para ali depois vocês aplicam antes de secar com o secador ou com a prancha ou encaraclar o cabelo porque ele é para proteger o cabelo do calor gostei deste produto se bem que não notei nada não sei se protegeu se não protegeu o cheiro era agradável não deixava o cabelo pesado nem nem obioso ajudava a desembaraçar um bocadinho ajudava isso eu notei mas de resto não sei espero que tenha protegido depois acabei com o amaciador de cabelo da Pantene para o V este era o Nature Fusion Oil Therapy e eu adorei este produto é amor é muito giro é os bonequitos que ela está a ver ela gosta sempre de mostrar as novidades são muito giros amor e então eu adorei este amaciador ele é espetacular ele é espetacular oh eles meixem a cabinha eles meixem a cabinha sabe isto é publicidade dos brinquedos não é? pronto as crianças ficam espantadas a ver brinquedos mas ela até nem é nada mas pronto gosta de ver continuando este amaciador é espetacular ele é a base de óleos ele hidrata em profundidade o cabelo o cabelo fica super macio fácil de desembaraçar é excelente recomendo e eu vou voltar a comprar sem dúvida não esse ainda não Marzinho esse ainda não espera então o papá acabou com dois gays de banho da Cien do Lido são daqueles dois em um corpo e cabelo este era o refrescante fragrância fresca este é daqueles que tem assim tipo aquele efeito fresco amento do lado estão a ver que dá assim um acordar o cheirinho pode é daqueles que eu mais gosto de comprar este e o tropical são os que eu mais gosto este é o clássico que é um cheirinho ao homem assim mais mais comum é um cheiro a perfume assim vocês associam logo ao homem é um cheiro mais mais forte mas muito bom também Marzinho não esses não porque esses ainda têm um restinho no fundo depois eles são muito bons eles são sempre baratíssimos fazem super bem a sua função pode mas não abras depois tenho aqui um produto que vem numa mimo box amorzinho a mamãe está a fazer o vídeo depois acabei com este que é da Saforel que é uma solução de lavagem para higiene íntima e corporal para peles sensíveis protege e suaviza as mucosas não tinha sabão bastava um bocadinho porque ele faz imensa espuma lava muito bem o produto era espetacular mas eu sei que ele é caro ele vende-se em farmácias não sei se se vende em supermercados porque nunca reparei mas o produto é realmente muito bom muito bom mesmo mas pronto acho um bocadinho carido mas pronto não sei se irei voltar a comprar porque eu gosto muito daqueles da Avon e da Orifam também depois acabei com uma coisa que eu amei que é um gel de banho da Avon é o Avon Senses isto era uma edição limitada e eu não sabia que isto era tão delicioso eu só pedi este e estou super arrepentida ele era o Sensual Dream mamãe acho que já posso me encantar chocolate preto e coco era maravilhoso se vocês pudessem cheirar este produto é que eu nunca tive um gel de banho com este cheiro e que eu ficasse tão viciada no cheiro como este o produto é maravilhoso ele era um creme de douche bastante hidratante fazia bastante espuma era daqueles que vocês tinham prazer em tomar banho com ele o cheirinho ficava no corpo por bastante tempo e eu tive imensa pena de não o conseguir encontrar mais espero que ele ainda apareça de vez em quando às vezes eles vão buscar alguns produtos antigos e vendem no nosso catálogo de revendedor espero conseguir ele era excelente pronto próximo produto eu também comprei na Primor era um champão protetor de cenoura da marca Babaria ele era um detox de cabelo com zero parabéns trazia 400 ml ele foi baratíssimo era um bom champão muito normal não notei nada de especial não notei nada diferente simplesmente lava o cabelo normalmente não foi dos melhores champões que eu já experimentei mas também não foi muito mal pronto fez bem a sua função pronto depois coisinhas da princesa então uma pasta de dentes esta era da sensi sabor fresco a morango era um gel infantil com cálcio pronto ela gostou muito todas as pastas que sabem a morango ou a frutas ela experimentou usar uma de laranja qualquer uma eles gostam não é pronto era dos dois aos seis anos pronto é mesmo adequada para eles diz que eles podem podem engolir pronto mas se conseguirem deitar fora que é preferível não é como é lógico mas eles não querem deitar fora uma coisa que sabe a morango não é pronto próximo produto uma embalagem de soros isto está sempre a acabar que eu uso bastante soro são monodoses é da baby smile do mini preço e trazia 40 monodoses são ótimas mas estou sempre a comprar porque vale muito a pena depois toalhitas toalhitas eu gosto sempre de usar toalhitas mesmo quando ela vai à casa de banho porque eu acho que limpam melhor do que o papel olha isso não é para abrir menina então acabamos eu também uso de vez em quando duas do pinho doce com 72 unidades são muito boas eu compro naquele conjunto que traz 5 são muito boas depois as do adote básico que eu normalmente tenho sempre estas aqui por casa são muito boas e muito baratas e depois estas eram da camorazinha eram do intermarché também gostei também são boas também traziam bastante produto e traziam eu já vou buscar e trazia 72 também foram 1 euro e pouco também foram boas e foram estes os produtinhos acabados do mês de abril e desculpem e desculpem lá aqui o barulho mas a princesa está em casa agora comigo pronto espero que tenham gostado qualquer coisa queiram saber deixem em baixo se gostaram façam um like e vou continuar a fazer mais vídeos de produtos acabados agora por isso se virem a mesma roupa não estranhem um beijinho grande até o próximo vídeo